Salve salve família Perto Estar! Voltamos com mais Cuphead! Pesadelo! Agora a gente tem que pegar a Ildaberg, que a gente já pegou na realidade, que a gente tava treinando, já conseguimos o contrato. Galera, eu já peguei, quer dizer, a gente já pegou o contrato pra ela, porque a gente tá treinando antes. Porque jogar esse jogo sem treinar e tentar gravar direto é suicídio, é. Eu tive que editar um vídeo de 2 horas e meia pra conseguir extrair 10 minutos de gameplay, que é, assim, pretinamente idiota. Então, a gente falou, não, não, não. Não, nós vamos treinar. Vamos pegar as manhas. É, aí a gente já tá meio treinado. E mesmo a gente é difícil. Muita milagre. É, porque agora a gente vai passar. Mesmo ser tanto treinado é muito difícil. A gente já sabe os movimentos. É, sabe. Ó, aqui tem que tomar cuidado com o círculo. Ele sempre começa só em cima ou embaixo. Então o certo é você ficar na frente ou atrás, ó. Agora eu peguei aqui uma superbomba e consigo me projetar. Cuidado aqui, ó. Você acabou ficando embaixo. É. Aí acabou dando ruim. Não tem problema. A gente ainda tá bem. Tá com superbomba. Se quiser atacar... Isso. Ótimo. Esse aqui é um dos melhores. Agora ela já vai se transformar no último chefe, que é a lua. Você não devia até falar que o Zato é um superbomba ali, né? Não, tudo bem. Tudo bem. Entra a cabeça. Ó, porque eu tenho superbomba. O importante é a gente chegar rápido. Ô, caramba. Deixa... Peguei, peguei. Ai, droga. Agora eu sou eu que preciso. Não. Vai. Vai que você consegue. Aí, me pegou. Olha. Nossa, não sei como... Que super esposa que eu tenho. Esposa gamer, galera. É outra coisa, né? Vai. Aí. Pronto. Ah, caramba. Nossa, você acertou bem no meu ossinho, velho. Rapaz. Que osso duro que você tem. Caraca. Você precisa tomar mais Coca-Cola pra te dar osteoporose. Pra ter um osso mais bonzinho. Gente, é que foi de segunda agora. É, foi de segunda. A gente nunca tinha conseguido fazer de segunda. Foi super rápido. Tá vendo aqui? 40 minutos treinando ontem. É, vale a pena treinar antes de gravar, viu gente? Economiza muito choro. Sim. É, agora a gente vai fazer o que a gente treinou, mas que a gente... Não vai mostrar o contrato. É, não vai mostrar, mas vocês veem que a bandeirinha já tá lá. Agora vem aqui que a gente vai passar pra Ilha 2. Só que tem um detalhe. Esse aqui a gente ainda não conseguiu o contrato. A gente treinou. Mas a gente acha que vai conseguir o contrato agora. Opa, ganhou uma moeda de ouro. Beleza. Não dá pra comprar nada. Vamos voltar lá. Vamos voltar a ver se tem alguma coisa. Ai, 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 ai. Tá doendo. Ainda tá doendo. E ainda consegui te pegar lá em cima. Já era. Uma beleza. Uma loja do portão aqui. Tudo 4, 3, 4, 3. Não dá. O mais barato é o café. Tá vendo? Custa 3, a gente só tem 2. Vão ter que sair. Precisamos de mais uma moeda pra voltar aqui na loja do senhor porco. Beleza. Bom. É só depois que você fecha... Desculpa aqui. A primeira ilha é que você consegue ir pra segunda. É. Aqui a gente já completou ela. É, ó. Tá tudo fechadinho. E tem lá regular e simples. Isso tem que ser no regular. É, tem que ser no regular. No simples. Você não pega os contratos. É. Eu fiquei muito triste porque eu tô jogando a versão do Xbox One que é paga. Claro que a do PC também é, embora a gente consiga sempre dar aquele jeitinho malandro. Mas o grande problema é que na versão do PC você consegue usar a trapaça. E a gente tá jogando honestamente porque eu não sabia disso. Eu devia ter baixado a versão do PC e o trapaceado o tempo todo. Mas já que a gente é honesto e tá tentando... Agora esse aqui eu acho que a gente vai sofrer. É. Esse aqui vai deixar o vídeo gordo. É. Aí você vai pegar aqui o dado. Ah, não apareceu a animação. Tem um cara que toma conta. É. Aí quando você passa o seu tio vem falar com você que ele tá otimista. Que agora você vai conseguir. Aquele tio chaleira lá. É. Ela deu o primeiro vídeo. Que você tá ficando mais forte. Que daqui a pouco você vai poder enfrentar até o próprio diabo. Aqui ó. Não tem nenhuma fase. É. Essa parte é tudo chefe. Você precisa derrotar todos. Quer dizer, tem uma fase aqui ó. É. Mas eu acho que você precisa matar todo mundo pra poder acessar aquela fase. Então a gente vai começar no chefe da montanha-russa. Preparado? Que eu queria fazer um chefe e uma fase. Mas não dá. Tem que ser dois chefes. Azar o seu. Problema seu. Você vira aí pra passar. Esse chefe tá sendo um pezinho no sapo. Tá. A quantidade de objetos que você tem na tela aqui ao mesmo tempo eu acho que confunde muito. Que é muito difícil. Que é muito difícil. Do lado. Faça bem. O pôno. Aqui você tem que tomar cuidado com o carrinho e com os patos. Porque se você acertar a cabeça no pato Tem que atirar Todos os patos tem que estar em movimento Você estava em uma posição complicada Ele veio e se aproveitou E tem esses patos que carregam lâmpadas Lâmpada incandescente da primeira geração Ela cai no chão e pega fogo Beleza Essa é a parte mais difícil Na minha opinião, onde a gente morre mais Que a grande dificuldade Consiste em saber onde priorizar Ai droga, tá vendo? Tudo te mata E você tem que atirar no palhaço Ao mesmo tempo que você atira no cachorro O que torna a tarefa muito mais complicada Ai droga Peru por trás, safado Vou tentar atirar um pouquinho aqui Pronto, isso já foi Agora vamos ter que tomar cuidado Para ver o cavalinho Tentar atirar isso Bem embaixo do cavalo é a melhor parte Que a gente tem para atirar nele Cuidado aqui Aqui não dá Aqui não dá Porque tá A montanha-ruça Cuidado para a ferradura Pulamos, pulamos Beleza Aqui embaixo Aí, foi Morre, morre Morre bem morto Agora aqui vai vir uma parte Opa Tomar cuidado aqui Cuidado com esse cavalo Ai, ai, ai Não consegui te pegar Não tem problema Beleza Essa é a última parte Última parte aqui Eu vou ter que ficar pulando Vou usar aqui as armas que a gente tem As armas que eu tenho São o tiro especial E o tiro comum Aqui vai ficar meio complicado Vai vir uma bolinha de pente para me pegar Ai droga Já me pegaram uma vez Que saco de bola Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Usa super Ai, morre Morre, desgraça Morre, nocaut Morre, nocaut 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 Ai Nocaut 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 Ai, moleque Ai, que feliz Sou macho Ai, que alegre Pô, podia ter chegado ali Tinha que morrer Ai, que pena Que pena Que pena que você não chegou É que a gente tinha treinado Passei com o C, mas passei Tá, tá de boa Lógico Beleza, garfo É nóis Muito boa Que alívio Primeiro contrato da segunda ilha O primeiro Como a gente já disse A gente tinha treinado antes É Nossa senhora E acabou pegando o contrato Esse aqui a gente pegou o jeito Falei, vamos tentar gravar E pegar o contrato Ufa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pena que eu não consegui chegar Na última parte Tudo bem Tá bom Olha lá Bepi the clown Aí, pronto Você não vai mais encher o nosso saco A nossa paciência Tchau 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 Por si Bom, agora Aqui a gente já pode passar Pra essa parte Aqui Aqui deve ser fase Aqui é fase Tá vendo Aqui é o senhor dado Que toma conta Da outra parte E aí você tem que passar Por tudo primeiro Ele não vai deixar você Tá vendo Tem muita coisa aqui Pra gente explorar Muito mestre Aqui Ah, é a fase E ali tem outra fase E ali tem outra fase De run and gun Aqui deve ser o que? É pra você Tem que achar um membro dele Tá vendo? Ah, é Gostando Não tô achando o quarto mesmo Aqui É um Doce É Esse aqui a gente tava treinando Vamos ter que treinar mais Beleza, galera Legal Legal, galera Se você gostou Não esqueça de deixar Aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo Pode ser Senhoras favoritas Deixando aquele abração pra vocês E até o próximo vídeo De Tupes É isso aí Tchau, tchau Tchau